Petros, nota da Comissão Quadripartite para a Solução dos PEDS. A Comissão Quadripartite criada a partir da conclusão do GT Petros e após o ato e a vigília que fizemos, na sede da Petrobras, no Edizem, realizou, nas quintas-feiras, nos dias 8 de agosto e 15 de agosto, respectivamente, sua terceira e quarta reunião. Na terceira reunião, dia 8 de agosto, os representantes da Previg e da CES apresentaram suas análises, questionamentos e dúvidas em relação às 18 premissas para a modelagem de um novo plano apresentadas pelos representantes das entidades. Na segunda reunião da Comissão, na semana anterior, dia 1 de agosto, quinta, os representantes das entidades e da Petrobras, que compuseram o GT Petros, apresentaram essas premissas e destacaram que, em apenas dois delas, não houve consenso entre ambas as partes. Além disso, os representantes das entidades registraram que essas premissas também poderiam ser aplicadas na modelagem de um plano de BD, benefício definido. Os representantes da Previg detalharam sua análise, de cada uma dessas premissas e, neste primeiro momento, destacaram aquelas nas quais haveria necessidade de alteração ou ajuste. Da mesma forma, os representantes da CES também apresentaram sua análise sobre essas premissas e apontaram as que poderiam conflitar com as atuais resoluções Kigar 37 e 45. Além disso, orientaram que será necessário avançar nos entendimentos com a Petrobras sobre as suas responsabilidades com o plano. Ao final dessa terceira reunião ficou consensuado que a conformidade com a legislação e o diálogo entre as partes será de fundamental importância para a definição do melhor modelo. Ficou definido também que os representantes da Previg e da CES iriam enviar por escrito todas as suas considerações e observações, em relação às 18 premissas apresentadas pelos representantes das entidades. Na quarta reunião, realizada no dia 15 de agosto, os representantes das entidades e da Petrobras cobraram dos representantes da Previg e da CES a apresentação por escrito dessas considerações e observações. Os representantes da Previg enviaram sua manifestação durante a realização da reunião da comissão. Já os representantes da CES informaram que somente poderão enviar sua manifestação nesta semana. Em seguida os representantes das entidades e da Petrobras solicitaram informações sobre as câmaras de mediação e conciliação do TCU e da AGU para definir qual seria a melhor opção para analisar a conclusão do trabalho da comissão quadripartite e avaliar sua aderência aos normativos legais. Ao final da reunião ficou definido que os representantes das entidades deverão visitar os membros dessas câmaras para fazer essa avaliação.